Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta no rio das Traíras, localizado no povoado Arueiras, em Ilha das Flores. A vítima estava desaparecida há cerca de quatro dias e teria sido atingida com vários golpes de faca. Vocês conferem a reportagem completa agora. Há cerca de quatro dias, parentes e amigos de uma mulher conhecida pelo prenome de Josivane, 46 anos de idade, se mobilizaram para procurar a mesma, que havia desaparecido e não deixou nenhuma pista. A polícia foi comunicada do desaparecimento. Os amigos, os familiares procuraram por todos os lugares da região de Neópolis, onde ela morava. Ontem à tarde, policiais militares receberam uma informação que teria aparecido um corpo lá no rio das Traíras, povoado Arueiras, em Ilha das Flores. Os policiais foram para o local, mas antes fizeram o comunicado aos familiares e amigos de Josivane que foram para o local. Chegando lá, eles reconheceram de imediato, apesar do corpo estar bastante inchado e rolado com plástico preto. No Instituto de Medicina Legal, a polícia técnica, foram chamados para o local para fazer a perícia. Há uma informação da polícia de que ela foi esfaqueada, enrolada neste saco preto e jogado no rio das Traíras, lá do povoado Arueiras. O caso agora está com a polícia civil, que vai investigar este bárbaro crime que chocou a cidade e região, lá do baixo São Francisco. A maldade humana mostrando aí que pode ser sem limites mesmo.